Pode ter vários motivos para você pensar em morrer, mas só basta um motivo para você viver, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar para o pastor Ricardo agora. Chega meu amado. Eu cumprimento a cada amigo, a cada amiga, senhoras e senhores, uma paz que nosso Senhor Jesus fez. Passando e vendo o servo de Deus, trazendo a palavra do Senhor aos irmãos e ouvintes, me sentei confundindo a me juntar a Ele como testemunha deste Evangelho transformador. Meu nome é Ricardo Ribeiro, sou pastor da misericórdia de Deus na cidade de Alhambra, alinho de Pascenteiro, com diretor do Júnior do Presídio do Litoral, e a livre amor de Deus transformar a muitas vidas, ou por hora, jogadas na sarjeta e o crime, hoje transformados pelo poder de Deus. Eu gostaria de dizer neste momento que a vida sagrada, ela nos mostra uma passagem muito importante. Salmo, centro e discípulos, que eu confio no Senhor, serão como um bom de vencião, e não se abala, mas permanece para sempre. Senhoras e senhores, nunca vivemos uma época em que as pessoas se encontram tão amaladas, como não vive hoje. Qualquer coisa é motivo para o estresse, qualquer coisa é motivo para uma briga, qualquer coisa é motivo para alguém sacar uma pistola e encher o outro de bala, qualquer coisa é motivo para a pessoa ir parar no cemitério, ir parar numa delegacia, ir parar no trauma, ou qualquer que seja no hospital. As pessoas estão abaladas, as pessoas estão nervosas, a crise é séria, a crise é agravante, a crise é avassaladora. Mas a pergunta que nesta hora eu lhe faço é, em quem você está confiando? Muitos confiam na sua beleza. Hoje em dia está em altas academias, as pessoas se esforçam para estarem bonitas, para estarem perfeitas, para mostrarem para as pessoas que fisicamente estão aprovadas. Só quando chega a doença, a doença diminui o seu físico, a doença é prova. Todo mundo, todo esforço que a pessoa fez na academia para estar fitness, está destruído por conta da doença, está destruído por conta de uma enfermidade. Aí a pessoa que confiava na sua beleza física, agora não pode confiar mais. Quem era Vera Fischer? Vera Fischer, ela foi Miss Brasil, hoje com mais de 60 anos. Vera Fischer é uma mulher que está praticamente sendo tratada, não se tem, em hospitais, em psiquiatra, não chegou a tentar tirar a vida de sua empregada. Por quê? Porque é uma seita que está envelhecendo. Ela não pode confiar na sua beleza física. O homem não pode confiar em sua beleza física. Quem era Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger foi um homem que foi simplificado 17 vezes no mês do universo. Um dos homens que confiam com o fisiculturismo perfeito. Senhoras e senhores, o homem não pode confiar na sua beleza física. Outros não confiam na sua força física. Outros confiam na sua arma. Outros batem no bolso e dizem, o meu Deus é o dinheiro. Mas nesta hora, eu quero lhe dizer que o dinheiro acaba. Porque você pode comprar uma casa, mas o seu dinheiro não compra um lar. Você pode comprar um automóvel, uma grande morro, mas o seu dinheiro, ele não vai lhe dar uma viagem segura. Você pode comprar um prazer para uma prostituta, mas uma mulher decente só quem dá é Deus. Você pode comprar com o dinheiro, a tudo aquilo que os seus olhos quiserem. Mas a bênção de Deus, ninguém compra. A bênção de Deus, o que só vem na vida do homem e da mulher, quando ele se arrepite dos seus pecados. E quando ele se entrega de corpo e alma para aquele que foi enviado na rima do Calvário para morrer por nossas vidas. Em quem você está confiando, caro amigo? Em quem você está entregando a sua vida? Nesta hora, o Espírito de Deus me impede a lhe dizer que a sua felicidade, que a sua realização, não está nos bens materiais, não está nos homens. Você pode se esforçar e muito para alcançar a felicidade. Trabalhar a êxito, mas a felicidade plena só vai estar em Jesus Cristo. Eu gosto de lembrar, certa ocasião, uma criança que estava perguntando ao seu pai, e ele disse, pai, que fenômeno é Deus, pai? Que tamanho é Deus? Eu queria tanto descobrir qual o tamanho de Deus. E o pai olhou para o céu e disse, filho, você está vendo a cama lá em cima? E a criança disse, sim, meu pai. Eu disse, pronto. Olha só, agora vamos para o aeroporto. E quando o aeroporto depois pulou bem de pertinho, um boi, e disse, e agora, filho? O menino disse, pai, aquele era tão pequenininho, pai, mas esse é tão grande, esse é tão imenso. E ele disse, filho, assim é Deus. Deus, ele é como este peão. Quando estamos longe dele, nós vemos Deus tão pequeno, as coisas são tão difíceis, é tudo complicado, mas quando estamos perto de Deus, nós vemos Deus tão grande, nós vemos Deus tão tremendo, nós vemos o Deus das realizações, nós vemos o Deus do impossível, porque estamos perto de Deus. Será que nesta tarde você vê Deus tão pequeno, impossível, limitado? Se for assim, meu caro amigo, é por isso que a sua vida está andando para trás, é por isso que nada dá certo. O Senhor, por Deus, nesta tarde está lhe dizendo, através dos seus instrumentos humildes que aqui se encontram, e Ele quer se fazer presente em sua vida, Ele quer ser grande em sua vida, mas você precisa dar esse passo para Ele trabalhar. A pessoa se rodeia, quando vê alguém falando de Jesus, quando vê alguém falando das coisas de Deus, para que isso, você, para que isso, isso é coisa do passado, e ele chegou ao ponto de uma ilha que está na vida sagrada, e faz lembrar, ou foi fazer um episódio, quando na América, o pai fez, o último, colocou seu filho na escola de regime fechado, porque aquele jovem só queria drogas, aquele jovem só queria lazer, aquele jovem só queria prostituição, e sabe o que aconteceu? Aquele pai colocou ele na escola de regime fechado, era o último espelho daquele pai, e o pai deu a ele uma Bíblia de presente, sabe o que acontece? Aquele filho pegou aquela Bíblia, jogou o armário na escola, e nunca leu aquela Bíblia. Passado o tempo, ele contraiu dívidas de drogas, e ele mandou a cláusula, e falou, pai, pai, por favor, enfim, dinheiro, convigência. E o pai disse, meu filho, vai, meu filho. E ele mandou a segunda carta, pai, por favor, mande um cheio de dinheiro, eu preciso quitar umas dívidas, tem gente me ameaçando, meu pai. Não, por favor, dinheiro, meu pai. E ele disse, meu filho, por favor, ele recebeu a segunda carta, e uma terceira carta, com muita raiva, aquele jovem disse, pai, por que o senhor está fazendo isso? O senhor sabe que eu não gosto dessas coisas de crente, eu não gosto dessas coisas de Bíblia, eu não gosto dessas coisas, por favor, pai, mande dinheiro, meu senhor, tem muito. E ele, pela terceira vez, respondeu, meu filho, a lei da Bíblia. Passando o outro letivo, o pai encontrou com ele nas férias, com muita raiva, ele olhou para o pai, e disse, por que o senhor fez aquilo comendo? Eu sofri muito, porque o senhor não mandou aquele dinheiro. E ele disse, meu filho, quando mais ou menos era a sua dívida, era mais ou menos uns 500 reais, ele disse, era menos do que isso, meu pai. Pois é, meu filho, eu coloquei 500 reais dentro da Bíblia. A solução estava todo o tempo lá, e você não tomou, e não usufruiu, o dinheiro estava à sua disposição. Amigo, assim é como muitos, que ignoram a palavra do Senhor. A Bíblia sagrada é esta resposta, que a humanidade precisa, mas muitos preferem as orgias, muitos preferem a carnalidade, as drogas, o crime, preferem a vida efêmera, e nunca encontra a solução. Este livro de capa preta, que muitos desprezam, é a razão para a sociedade, ainda estar de pé. Esta sociedade não foi destruída ainda, porque a palavra de Deus, é o sal, porque salva esta vida. É a luz que ilumina as trevas, que está vindo sobre a sociedade. E nesta tarde, eu venho trazer a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, escobertei-vos, e sejam apagados os vossos pecados. E venha-se os tempos do refrigério, pela presença, de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não sabe quando a morte, há de atingir a sua vida, mas ela um dia chegará para mim, e chegará para você, e para todos os outros que estão vivos. Agora a pergunta é, depois que ela bater na tua porta, o que farás? E quando abrires teus olhos do outro lado, qual será disso? O quarto que você vai dar a Deus, porque Deus, o que Deus está mostrando, desde a tarde, mais uma vez, o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem interesse em você. Donde as costas para o Senhor, venha para Jesus, seja feliz, seja transformado, prove do grande amor de Deus, para com a sua vida, e você será feliz hoje, e eternamente. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus alcance a tua vida, Deus abençoe cada comerciante, que está lutando para ganhar o seu povo, e levar a moléstia para casa, Deus abençoe a cada um de vocês, que estão nesta rua distinta, histórica, para levar para casa, para aquela criancinha que chora, o pão, o leite, as fraldas, eu quero abençoar a tua vida, e quero fazer você entender o quanto Deus te ama, e Ele tem um plano em sua vida, e que é o melhor para você. Abrace a cruz, se entregue para Jesus, o versículo que citamos, diz, os que confiam no Senhor, serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre, quer viver uma vida sem se estressar, quer viver uma vida sem se desesperar, quer viver uma vida acima dos problemas, superando os limites, seja uma pessoa que confie em Deus, não confie nos políticos, não confie nos homens, não confie na alma, não confie no seu conhecimento, confie em Deus, e você será feliz hoje, e eternamente, Deus nos abençoe, em nome de Jesus, Deus, a glória e a honra é para Jesus, glória e a honra é para Jesus, e agora agora dá uma salva do povo para Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, toda a honra e toda a glória te pertence, meu pai, glória a Deus, obrigado,